É sucesso, é mano DJ É, espelho e dente Novo modelo, do cara do caixa Bincadinha de mansão Cachorral no jeitão, no jeitão É o DJ Léo Borrado, vai segurando Eu conheci uma menina que é brava na cutição Ela desce, ela sobe, envenando pra poção Vida e semana, chegou o feriado, é prolongado Ela convida as gostosinhas pra dar rola do seu lado Bota o salto alto, apertadinha Faz cabelo, faz as unhas, que delicinha Agora chegou a hora de você me seduzir Dança pra mim, ordinar Rebola, rebola, rebola minha gostosa Rebola, rebola, rebola minha gostosa Para com carinho, que agora é sua vez Vem pro papai Rebola, rebola, rebola minha gostosa Rebola, rebola, rebola minha gostosa Eu conheci uma menina que é brava na cutição Ela desce, ela sobe, envenando pra poção Vida e semana, chegou o feriado, é prolongado Ela convida as gostosinhas pra dar rola do seu lado Bota o salto alto, apertadinha Faz cabelo, faz as unhas, que delicinha Agora chegou a hora de você me seduzir Dança pra mim, ordinar Rebola, rebola, rebola minha gostosa Rebola, rebola, rebola minha gostosa Para com carinho, que agora é sua vez Vem pro papai Rebola, rebola, rebola minha gostosa Rebola, rebola, rebola minha gostosa DJ Vinícius, a sensação da estância